Me se danado, aluxante, eu mesmo, aluxante, é eu mesmo, oitava nota, massa Sempre buscada minha meta, minha origem é favela Bato no peito com todo respeito, isso nunca vou negar Não me iludoco muito porque vindo pouco, ando sempre com os pés no chão No começo usou um barulho da minha cara, não me estenderam a mão Agora que o jogo virou, eu tô de mercê de bem Fazendo dinheiro na oitava nota, deixando minha família bem Fé em Deus, fé no filho, eles sempre tiveram comigo Vale quem tiver tramado, eu nunca confio em falso amigo Cansei de ser parado na blitz, pelos lames sou discriminado Só porque eu sou preto cheiroso com cara de trolleybergue cheio de paco Ferrari de vidro, fumi, voado, tipo o carro do bicho E fumaçando uma braba, eles bolam com isso Já passei várias coisas na vida, agora vão ter que me aturar Eu me aboto lá de cima Sai da frente que o pai vai passar Tem como é brabão de pegar Pega a visão, meu cria, tu sabe que aqui é um pelo outro Vários tentaram contra a nossa vida, tentaram e passaram sufoco Minha proteção lá em cima, meu Deus, na terra, a cadeia rajada Faço oração e peço pro pai que proteja nossa caminhada No começo tudo foi difícil, várias portas fechando a minha cara Quando eu pensei em desistir de joelho, a minha mãe pediu filho não para Graças a minha mãe, dei a volta por cima Tenho orgulho da minha avó, que sempre preservou pra sua família Hoje eu tô desfrutando, sendo invejado Não ligo pra porra nenhuma, qualquer um importa, já tá do meu lado Hoje eu tô desfrutando, sendo invejado Não ligo pra porra nenhuma, qualquer um importa, já tá do meu lado Pega a visão, meu cria, pra gente nada foi fácil Lembrou quando a gente queria cantar e nós era barrado Passando de fazer, mudando de vida Não ganhei na merga, mas roubei a cena da vida Passando de fazer, mudando de vida Não ganhei na merga, mas roubei a cena da vida Danado e Xande na voz